Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Bom, pessoal, se acertarmos e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio, mais uma partida de batalha. VIROS 2.0 Só que hoje, pessoal, vamos ter uma batalha de três players. De três players. Hoje temos aqui o AJ, que acabou de se suicidar. E aí, você sabe que é o AJ? Mais conhecido por Augusto. E depois temos aqui também o Wikizen. Oi, Wiki! E aí, galera? Beleza? Pessoal, o Wikizen é mais conhecido também por Jorge. Então temos o Jorge, o Augusto e o Anthony. Hoje, aqui na batalha. Só não me feio, mano. Só não me feio. Vamos só. Hoje estamos aqui para mais uma batalha de heróis 2.0. Mas hoje voltamos às origens. Vocês pediram muito para termos uma batalha de três players, com as três melhores armaduras, na minha opinião, e acho que na vossa opinião também, com as três melhores armaduras do Super Heroes. Dos super-heróis. Que basicamente, essas três melhores armaduras são o Hulk, o Hulk Vermelho e o Abomination. Vocês pediram muito para fazer uma batalha de três players com estas três skins, com estas três armaduras. Vamos ver qual é que vai sair a cada um de nós. Na verdade, não interessa muito qual é que vai calhar a cada um de nós, porque as três funcionam exatamente igual, têm exatamente as mesmas forças. Acho que a Abomination é capaz de ter um pouquinho mais de força. A que deve ter um pouquinho menos de força é a Hulk normal. A Hulk Vermelho e o Abomination têm mais força. Se eu não me engano, não tenho a certeza, corrijam-me nos comentários. Se eu estiver errado, digam-me batalhas que vocês gostariam de ver. Seja de dois players, de três players, de quatro players, de seis players. Digam aí batalhas nos comentários que vocês queiram. Pessoal, no último vídeo atingimos mil e duzentos comentários. Mais de mil e duzentos comentários, com muita gente a comentar batalhas e a dizer que a batalha tinha sido épica do Meliodas com o Dragon Ball, com o Goku, e que queriam ver uma batalha com mais super-heróis assim. E que queriam ver Meliodas contra Ban. Uma batalha que eu vou fazer muito provavelmente, então fiquem atentos. E muitas assim, pessoal. Vem muita batalha louca aí, mas hoje voltamos um pouquinho às origens e trazemos os super-heróis do Batalha de Heróis 1. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver qual vai ser a sorte, qual vai ser o nosso poder. Pessoal, é o seguinte, outra coisa. Antes de escolhermos a armadura, o último vídeo atingiu 4 mil likes. Muito obrigado pelo feedback. Eu pedi-vos 5 mil, mas 4 mil já está bastante bom. Muito obrigado. Mas nós temos que conseguir bater a meta. Não é possível que não dê para bater a meta, pessoal. Eu sei que nós conseguimos porque já batemos muitas vezes essa meta. Então bora lá. Vamos reventar o botão do like para chegarmos a 5 mil likes. Vocês sabem, eu já vos disse isto milhões de vezes. Enquanto mais vezes... E mais recomendado o vídeo fica. Mais recomendado e mais enviado, entre aspas, posso dizer assim. Mais enviado para novas pessoas o vídeo é. Então, se vocês deixarem sempre o vosso like e comentarem muito, o vídeo vai ser cada vez mais recomendado. Ou seja, mais pessoas novas vão chegar ao canal. Vão se inscrever. Vão comentar. Vão dar like. Vão ver os vídeos. Vão se inscrever e bombar ainda mais o canal. E chegarmos a 600 mil inscritos. E futuramente a 1 milhão. Não se esqueçam de seguir a minha playlist do Spotify. Que está aqui na descrição. Global Hits by Cercásio. Só vai, pessoal. Divirtam-se. E ouçam muita música no Spotify. E agora vamos lá. Venham para aqui, pessoal. Venham para aqui porque já estão aí a passear muito. Não, não, não. Passou eu primeiro. Eu vou primeiro. Eu sou o Cásio. Bem feito. Ficaste com a mais podre, mano. Bem feito, mano. Olha para mim em casa. Ficaste com a... Olha o Hulk, mano. Com essa cara. Pessoal, eu sou o Abomination. Que provavelmente, e vocês sempre dizem, é provavelmente a melhor armadura dos super-heróis de todas. O Abomination. Então, hoje estamos aqui. Abomination. O Wiki é o Hulk Vermelho. E o AJ quis passar primeiro. É o Hulk. Muito bom, mano. Muito bom. Eu vou para a minha ilha já. Eu vou para a minha ilha já. Preparem-se porque hoje vai começar a batalha. Já sabem, tem um baú aí com as vossas coisinhas. É só pegarem o baú em cada uma das vossas ilhas. Façam um spawn point porque podem morrer muita vez, né? E ainda por cima eu tenho o Abomination aqui. É provável que morram muita vez, né? Porque eu sou o Abomination. Oi, tudo bem? E é assim. Então, preparem-se. Quem é que entrou e saiu do chat? Foi o Pedrinho. Aposto que foi o Pedrinho Minecraft. Pessoal, o Pedrinho Minecraft. Eu convido 30 milhões de vezes para os vídeos. E ele diz-me assim. Estou na academia. Estou a cortar o cabelo. Estou a... 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 Não estamos a exagerar. Às vezes é 3. Então, é assim. É verdade. Bom, pessoal. Vamos lá começar com a nossa batalha. Estão preparados? Já peguei tudo aqui. Peguei, peguei já. Vocês já estão preparados? Vou começar a quebrar. Vocês estão preparados ou não estão preparados? Ah, eu não lembro. É, eu também não estou preparado. Mas, ok. Só vai. Posso quebrar. Posso quebrar. Game Mode Zero. Em 3, 2, 1. Começa a nossa batalha. Eu também estou quebrando tudo. Eu vou ganhar esta batalha. Eu também estou quebrando tudo. Eu estou quebrando tudo. E vou roubar os diamantes a toda a gente. Já roubei os do AJ. Já roubei os do AJ. Já roubei todos os diamantes do AJ. Os do AJ estão roubados. O Casio acha que é gente. Mas ele não é não. Porque ele é muito noob. Quem é bom mesmo na verdade foi eu. Meu Deus. Mano, mano, mano. Eu já estive na ilha de todo o mundo. Já vi se havia diamante em todas as ilhas. Já roubei os diamantes do meio. E estou a pegar os diamantes da minha ilha agora. Eu sou muito rápido, mano. Com isto. Meu Deus do céu. O Casio na verdade é noob, né? Eu sou noob? Tu vais ver os colachos que eu te vou dar. Tá? Olha, olha. Quero ver então. Vai. Só vai. Só vai. O Casio vai muito perder. É? Vou? Vou abrir os meus Lucky Blocks agora, pessoal. Só vai. Vamos ver o que é que eu ganho. Nossa senhora. Ficaste aqui dentro, mano. Estás aqui dentro a fazer o quê? Sai daqui. Não te quero. Mas não sei quem me matou. Fui eu que te matei. Por quê? Estás com problemas? Acho que eu explodi com as ilhas. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Barra aquilo. Alguém dê aí. É isso. E dificulti zero, dificulti dois outra vez. Vai. Rápido. Por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jota. Obrigado, Jota. Eu tô a sentir o meu jogo muito... O jogo não. O Discord tá muito baixo, mano. Não sei por quê. Não é. Tô a sentir que tá muito baixo. Ui, sai daqui, mano. Sai daqui. Mano, mano. Ui, você sabe que o Totem é só com o pauzinho, né? Sim. Ah, tá. Nem sei o nome da minha ilha, mano. Eu também não sei qual é a ilha de cada um, mano. Mas pronto. É, o caso é o nome que tá na ilha dele. Morre, não pode. Eu posso proteger o meu Totem? Pode, pode, mano. Pode. Posso mesmo? Porque eu peguei uns negócios legais aqui. Sim, pode. Pera, deixa eu só lembrar qual que é a minha ilha. A ilha é essa aqui. Na verdade, não. Não é não. Qual que é a minha ilha? Oi, Wiki! Ah, meu Deus. O Wiki só agora é que acordou, mano. Agora é que percebeu que eu tava atacando o Totem meu. Não, esse é o Totem do AJ. Não é não, mano. Não é não, mano. Esse é o Teu, mano. Acabei de dar barra kill e vim pra mim aqui, mano. Qual é que é a tua ilha, ô AJ? Diz-me lá. Aqui eu tô aqui, mano. Não, eu não consigo ver daqui. Ah, ok. Já vi. Já? É separada dos dois. Por que o caso tem que vir aqui? Ah, eu matei um Totem aqui, cara. Mataste um Totem? Como assim? Como assim, mano? Eu matei um Totem aqui. Oh, Wiki, eu acho que tu mataste o Teu Totem, mano. Não. É. Acho que não é melhor não. Oh, Wiki, tu mataste o Teu Totem, mano. Não. Dá barra kill aí, Wiki. Dá barra kill, Wiki. Dá barra kill. Pera aí. Para o jogo, ô AJ. Dá barra kill. Tá. Eu tô com spawn no Void, cara. É, ahm, ahm, é, é, oh, Wiki, eu acho, eu acho. Oh, Wiki, estás aí para onde, Wiki? Não tens Totem sequer, mano. Estás aí para onde? Estás aí matar o meu Totem para quê, mano? Quero do Totem? Estás aí matar o meu Totem para quê? Se tu não tens nem sequer Totem, mano. Pausem o jogo. Pausem o jogo. Porque não dá. O Wiki acabou de matar o seu próprio Totem, mano. Pelo amor de Deus. Ela não é a minha ilha, velho. Ela não é a minha ilha, velho. É, é a tua ilha, é. É a tua ilha, é. Ainda por cima perdeste o... Ainda por cima perdeste o coisa. Dei barra aqui, ó. Está aqui, ó. Oi. Era aí, mas... Era aí. Eu vou fazer uma coisa diferente, pessoal. Que é para pronto, para não haver problemas, vou matar os Totems de toda a gente e vou pô-los outra vez. Que é para toda a gente ter vida nos Totems. Para não haver problema. Eu já tinha tirado mais de metade da vida a todos os Totems. E ninguém percebeu. Ninguém percebeu sequer. Como é que você tirou metade? Ah, mano. Foi assim. Você não comprou o pauzinho já, né? Eu já tenho tudo, mano. Vai. Vai-te embora, Wiki. Vai para a tua ilha, mano. Mas aqui é a minha ilha. Esta é a minha. A tua é outra. Dá-se para um ponto lá e cala a boca. E fica lá. O Wiki não sabe jogar o joguinho, Carlos. O que é que não é ardido, mano? Mano, o Wiki... Eu acho que o Wiki beu um refrigerante estragado, mano. Ou então beu uma cerveja e já está bêbado. Ah, não. Fizeste spawn point, Wiki? Fizeste? Dá para jogar agora, Carlos? Eu quero jogar. Vai. Então vai para a tua ilha, AJ. Ah, mas agora que... Ai, eu estava com boca. Eu vou começar aqui. Vai para a tua ilha. Todo mundo nas suas... Boa. Eu vi-te a cair que nem cocô, mano. Parecia de um cocô verde, mano. Já está? Está todo mundo na sua ilha? Vai. 3, 2, 1. Recomeça a partida. Pronto. Meu Deus do céu. Coitado do Wiki, pessoal. O Wiki é a primeira vez que joga. Então é normal que esteja baralhado. Acontece. Ah, tem que lembrar que ele tem 12 anos também, né? Também. Não, não. Não tem 12, mano. Não tem 12. Ele fez 12. Não digas isso, mano. Isso é mal. Isso não se diz, mano. Ele tem 13, mano. Mentira, pessoal. O Wiki tem 15 anos. Né? 15 anos é o que ele fala para a gente. É, é verdade. É verdade. Se calhar ele tem 18 e não parece. Também pode ser. É verdade. Olha, quem quer fazer churrasco aqui, mano? Tu não. Tu não vais fazer churrasco aqui? Sim, Cássio. Um hit só. No caso é muito rápido. Eu não te convidei, mano. Eu não te convidei. Eu primeiro... Eu falei assim. Querem vir fazer um churrasco na minha casa, aqui na minha ilha? E apareceu logo o... O AJ a querer destruir o motó também. Então olha, morre logo. É assim, mano. Aqui é assim, mano. Aqui comigo é assim. Verdade, Cássio. Comigo funciona assim. Olha. Verdade, Cássio. Eu vou fazer aqui uns churrascos pra vocês. Sim, Cássio. Eu concordo. É realmente. Ah, não. Onde é que está o Wiki? O Wiki está muito calado, mano. Está muito calado. Vamos fazer um complô aqui, Cássio. Vamos aí. Eu gostava de entender como é que eu posso fazer pra curar a... Pra curar não. Pra cozinhar a carne. O que é que foi? O Wiki não... O que é que foi, mano? O Wiki se eliminou, Cássio. Pode isso? O que é que aconteceu, mano? Outra vez? Vem cá na ilha dele. Outra vez se eliminou, mano. Não. Vem cá na ilha dele. Vem cá. Ele está competindo contra ele mesmo, eu acho. Simplesmente, velho. Tinha uma look block ali. Eu abriu e explodiu, velho. Mano, mas quem é o retardado mental que abre a look block que está ao lado do totem, mano? Só o Wiki. É, caso ninguém abre do lado do próprio totem, cara. Mano, como assim? Como assim, mano? Como assim? Olha, vou te fazer... Vou te dar uma última chance, Wiki. Não, e o pior é que o totem já foi acima da pedra. Ele sumiu, tá ligado? Vou te dar um... Pô, ele explodiu, né? Mano, para com isso, mano. Para, para. Estás a destruir mais a ilha do homem. Vai, peraí. Deixa-me só... Vamos pôr aqui o totem. Pronto. Vai para a tua ilha. Pelo amor de Deus, vai para a tua ilha. Fica aqui. Mano! Quem é que estava a ir para a minha ilha? Não, foi eu. Não? Não foste tu. Não. Se eu te encontro aqui, mano, podes ter a certeza que passas a ser o meu target. Está bem? Só avisando. Onde é que tu estás, AJ? Onde é que tu estás, AJ? Onde é que eu estou, você não sabe o que eu estou na minha ilha? GG! AJ! Já tens as coisas, Wiki? Ou ainda não tens nem sequer o stick? Tem. Já tens? Então não abras mais Lucky Block, mano. Sai daqui! Tu está no criativo! Pois estou. Agora é que eu percebi. Agora é que eu percebi. Estou a voltar para a minha ilha. Voltei. Pronto. 3, 2, 1, e começa! Agora sim! Agora sim começou. Tem, tem. Agora sim. Morri! Morri! Idiota. Não! Não vale isso! Opa! Mano. Mano! Mano! Você viu a minha proteção? O que é que o Wiki está... Ah, calma vocês! Como é que eu fiz isto? Ai, Jesus! Como é que eu fiz isto? Sai! Sai! Ai, Wiki! Ai! Ai! Acabou morrendo sim na casa. Mano! Protegendo minha ilha com estilo. Fogo! Mano! Mano, tu não estás a fazer isso. Pois não? Tu não estás a fazer isso. Tu não estás a fazer isso, oh Wiki. Tu não estás a... Tu acabaste de sentenciar, mano. A morte. Acabaste de ditar a tua morte. Não! Acabaste... Acabaste de ditar a tua morte. Não explodir, não! Acabaste de ditar a tua morte, Wiki! Oh, mano! Ah, voltou, voltou, voltou! O que aconteceu? Ai, Wiki! Já foste! Mim! Eu descobri um poder! Não, meu... O meu totem está vivo, olha lá! Pois está. Eu sei que está. Está. Nossa! Eu vi. E eu vou lembrar aí. Eu vi e eu vou lembrar aí. Uhuuu! 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 Mano, o Wiki, o Wiki... Espera, espera, pausa, pausa, volta para a tua ilha, a Jota. Mais uma vez. Mais uma vez, mano. Eu estou a ajudar o Wiki 30 milhões de vezes, mano. Mais uma vez ficou sem totem. Mais uma vez, mano. Mais uma vez, cara. Mano, esta é a última vez que eu ponho o teu totem. Mas acabou. Não, não some, cara. Não, não some! Caiu e não se ponha outra vez. Onde é que está o AJ? Está na tua ilha. Está na minha ilha. Está na certeza, mano. Está na minha ilha. Na minha ilha. Até onde eu sei, eu estou na minha ilha. É? Está bom. Sim. Mano, meu Deus do céu, mano. O que o Kazzy está falando? Eu não estou entendendo o que o Kazzy está falando. Nossa! Já foste. O Kazzy vai vir me entregar. Já foste. Sai, Kazzy. Nossa, você se explodiu. Está me deixando. O que? O Wiki está explodindo tudo aqui, Wiki. GG AJ. UUHUUU! Mano. Pode spawnando mais um... Mais um... Mano, mano, mano. 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 Onde é que está o totem? Defenda aí. Defenda aí. Ajuda, Majota. Ajuda, Majota. Eu estou morto. Lembra que você destruiu minha ilha? É. O que fez isso? Ajuda, Majota. Ajuda para matar o Wiki. Isso. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Vai, vai. Vai, Kazzy. Vai, vai. Vai, vai. Nossa senhora. Mano. 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 Ah, não. Ah, caiu o totem dele, mano. Não pode ser, mano. Isto não aconteceu, mano. Voltou a cair o totem dele, mano. Não, ele está aqui vivo. Ele está vivo. Ele está em nome de Cristo. Ai. Ô, não pode usar espada. Não, o AJ usou espada na minha ilha. Não, isso não vale. Isso não vale. Isso não vale. Para, 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 AJ. Para, AJ. AJ, AJ, para. Não me bate. Eu usei espada no Wiki. Tá, não me bate. Não me bate. Tão monstro. Trai daqui, tão monstro. Abomination. Vai matar o totem. Vai matar. O totem. Vai. Vai matar os totems todos. Ah, caiu. Ele vai te matar. Vai matar os totems todos. Vai matar. GG. 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 GG wiki. Ah, não, mano. GG wiki zão. O meu totem está vivo. Consegui. O totem está vivo, Cássio. Está. Ele está vivo. Apanhei o AJ no ar, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favoritem se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Like. Partilhem. Comentem. Por favor, vamos chegar a 6 mil likes. Não, 6 mil não. 5 mil. 5 mil. Ah, o Cássio se embote também perdeu. Só vai. Só vai. Só vai. Está bom? É isto, pessoal. Like. Partilhem. Comentem. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Uhul. Fiquem. Bem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.